Fala galera! Beleza? Eu é o Beto Fio! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. É assim galera, hoje eu vou mudar o Setup Gamer para 2024. 2023-2024, porque esse ano já tá acabando galera. Quando for, eu ia mostrar pra vocês o meu Setup Gamer para 2024. Nossa galera, faz quanto tempo que eu não dou esse vídeo aqui, uns meses atrás. Eu só tava aproveitando as festas, galera. Quando for no meu aniversário, eu disse que ia gravar um vídeo pra vocês do vlog do meu aniversário. Mas, vamos na internet galera. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu Setup Gamer para 2024. Calma aí. Então pessoal, é o seguinte, essa é o meu Setup Gamer para... Essa é o meu Setup Gamer para 2024. Eu gravo os vídeos galera. Aí, eu ia mostrar pra vocês esse teclado e... Eu não vi muito pra estar funcionando. Essa aqui tem o meu monitor onde eu gravo os vídeos e tem o Beto Fio Diamante. E tem dois monitores aqui que vocês estão vendo galera. E assim, eu tenho um headset onde eu gravo os vídeos pra vocês de Minecraft galera. Mas, eu ia mostrar pra vocês esse microfone que eu disse pra vocês não foi usado no início do vídeo. A qualidade dele é muito boa galera. E eu tenho essa linguagem onde ajuda a iluminar meu rosto galera. E tem um mouse né. Eu não vi muito pra fio galera. Pois eu nem escuto tanto galera. E esse mouse ele tá um pouco zoado né galera. E tem essa caixa de sons aqui ó. Onde dá pra escutar o som. E a gente tem né. A minha impressora galera. Onde eu tava imprimido pra meu estudo. E esse fone normalmente eu uso pra ouvir umas músicas. E a gente tem né. O nosso PC. Esse é o PC Game da Amazon. É na Amazon. Quando você compra aí. Amazon.com.br Porque. E a hora acabou de chegar. Não peraí. Antes. E tem essa minha cadeia gamer. Onde eu gravo os vídeos galera. É porque. É vermelho. Vem bem. Mas tem que ser azul. Mas tudo bem galera. E a hora. Acabou de chegar. Um presente. Exatamente. O presente da Amazon. Então pessoal. O seguinte. Eu vou. Eu vou mostrar pra vocês. O meu presente acabou de chegar. Da Amazon. Então. 3. 2. 1. E. Ta 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 ta. Essa é um. Eu acabei de chegar. Um presente de. E tem um. 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 Nossa, eu adorei esse presente aqui, galera Mas agora, eu vou abrir pra vocês o meu teclado mecânico, galera Só um instantinho Olha, galera, eu vou abrir essa caixa aqui desse teclado Eu adorei muito, vamos ver Calma aí Aê, galera, olha só Esse teclado aqui E olha só, galera, tem um manual Caraca, pessoal, olha isso Isso faz barulhinho, ó Olha só que legal Ele faz barulhinho Olha, eu vou Eu vou desenrolar o meu mouse pad Tá pegando ele aqui Porque não tem a marca, galera Olha a qualidade A qualidade dessa aqui Onde, ó Embaixo do mouse e também embaixo do teclado, galera Olha o tamanho, véi Então, agora eu vou É o meu setup gamer E eu vou mostrar pra vocês Eu tava mexendo o computador, tá? Então, vamos lá, galera Então, galera Este é o meu setup gamer pra 2024 Agora Eu vou mostrar pra vocês E eu vou estar mexendo o meu computador E jogando Minecraft Eu tava gravando o vídeo pra vocês, galera Então, bora lá E aí E aí Vamos lá. 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 Vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Me segue no Instagram, tá aparecendo na descrição. Então, beijinhos, beijinhos e tchau.